Então, vou comer um gengibre e você come... Eu vou ficar enrolando, você acha que vai ficar com a boca ardendo? Um, dois, três, e... É, vamos ver se não vai cuspir, tem que engolir. E cuspir já é! Fala! Galera, tudo beleza? Gente, olha só. Vocês já devem adivinhar, será que dá pra ver? Olha aquela comida. Gente, eu tava com muita saudade de gravar desafios de comida aqui. E você? Com certeza, são os desafios que eu mais gosto. O que eu mais gosto de fazer é comer. Eu também, o que eu mais gosto de fazer? Eu vim aqui é pra comer, a boca foi feita pra comer. É isso aí, estou pra digerir e o resto é já sabe. Ai, que porquinho! Gente, quem tava com saudade de desafios de comida aí no canal, já vai colocando aí. Resolvemos voltar e nós esperamos que vocês gostem muito. E se gostarem, gente, compartilha com os amigos, não é? É isso aí, galera. Tudo que a gente gosta, tem que compartilhar. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, manda pra geral, fala, vamos lá ver que é maneiro. E gente, o desafio de hoje vai ser um pouco diferente, que vai ser o seguinte. A gente vai sortear uma cor de comida, cada um vai sortear uma cor de comida. E aí a gente vai ter um tempo aqui pra poder achar essas comidas dessa cor, vamos supor, vermelha. Sortear comida vermelha. Eu tenho que procurar aqui em casa e achar tudo que tiver de comida vermelha e comer tudo que eu achei de comida vermelha. E vai trazer mais pontos que achar mais coisas e comer mais coisas, entendeu? Mas assim, por exemplo, mais itens ou mais coisas? Mais itens. Por exemplo, eu achei seis itens vermelhos, mas um é pimenta. Mas se tiver dez, pimenta, conta dez? Não, não vale não. A gente vai mostrando aí pra vocês, vocês vão entender melhor. Já vai dizendo qual time aí vocês preferem e vai deixando, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jacobovic, nós voltamos a postar vídeos lá, gente. Corre lá. E mundo do Pimpi Picles. E nos Instagrams, mundo da rei do Rui e mundo do Pimpi Picles. Então, acompanha o vídeo. Galera, estamos aqui com as cores do arco-íris nesse potinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as cores do arco-íris no potinho. Será que dá pra ver lá? Deve dar, né? Não, lá deve dar ver que é tudo branco. É, tudo branco, mas dentro dos brancos tem escrito qual cor, né? E, assim, gente, a gente vai bater o para o ímpar pra ver quem vai começar. Mas eu acho que nós vamos ter algumas dificuldades, porque tem cores roxo, rosa, que eu acho que não tem praticamente nada. Caramba, roxo, só tinha uns com o duva. Cadê essa aí? Acabou. Acabou? Ai, meu Deus, já era, gente. É, tá difícil. Mas vamos lá, então. Vamos bater esse para o ímpar pra ver quem vai começar. Ímpar. Par, par. Um do lance, já. Ganhei, eu começo. Ah, mas você começar não quer dizer nada, porque... Não quer dizer que você vai... O arco-íris pode estar do meu lado. Se você pudesse escolher a cor, é diferente. O arco-íris pode estar comigo. Vamos lá, vamos ver, sem olhar. Vamos ver. Ai, então era que você tinha um roxo. Qual é? Não dá pra ler. Verde! Verde? Mostra lá, deixa eu ver se vai dar pra galera ver. Verde! Põe a mãozinha assim por trás, pra galera conseguir enxergar. Verde! Olha lá, gente. Verde, o do Rui. Bom, verde... Eu acho que a gente não tem nem salada aqui. Gente, tá faltando tudo aqui. Rápido, eu já pensei em alguns itens que eu sei que tem. É mesmo? É. Eu não consegui pensar nenhum. Enfim, vamos ver. Eu espero que eu tire um, sei lá, um branco. Branco tem arroz, pipoca. É mesmo, cada branco é bom. Por isso que eu quero tirar um branco. Opa, um grudou no meu dedo. Se você não abrir, é branco. Porque o papel é branco? É. Amarelo! Ai, meu Deus. Amarelo tem um monte de coisa. Que tem um monte de coisa. Tem. Gente, amarelo. Amarelo é bom, cara. Não, eu não tô conseguindo pensar nada. Eu queria pronto. Eu já pensei em vários aqui. Bom, então vamos fazer assim. Cada um vai ter... Picles. Fazendo picles. Olha lá. Cada um vai ter três minutos. Pode ser? Tá. Três minutos pra achar os itens. E aí a gente faz o que for de cozinhar a cozinha. E vamos ver quem consegue comer mais os itens. Beleza? Bora! Bom, galera. Já que eu ganhei no Paroempa, eu também vou ser o primeiro. Vai começar a ver as comidas. Olha só, gente. Quem tá aqui, ó, pra ajudar. É, ajudar a comer, né? Ajudar. Eu perdi a minha comida verde. É o que faz dele pegar aí antes de você. Valendo! Três minutos, hein? Gente, ajuda aí também se vocês acham alguma coisa. De cachorro. De cachorro. Olha o picles ajudando aqui. Não tem nada. Acho que aí é tudo bege, hein? Opa, opa, opa. Que isso? Não sei nem dar um... Quando a gente comprou isso, cara? Gente, uma sopinha de espinafre com queijo. Aqui, ó. Achei outra coisa já, ó. Que isso? Mas a caixa é verde, mas é de maracujá. Era chá. É, o picles tá tentando te ajudar aí. Será que esse chá é verde? Não, deve ser marrom, né? É o picles tentando ajudar. Calma minha. Gente, o que que tem de verde aqui? Vai ajudando aí também se a gente deixou passar alguma coisa, hein? É. E eu já vou olhando aqui pra ver se tem alguma coisa amarela. Será que isso aqui é verde por dentro? Não, isso não é água tônica? É branca, não é? Ou água... Sei lá, eu odeio água tônica. Você quer ver? Manjericão. É, você achou, mas o que que vai acontecer? Vai ter que comer. Vou botar em algum lugar. Só pode pôr em algum lugar que seja verde. Aqui não tem mais nada, não. Picles aqui analisando também. Tem certeza? Você ainda tem, ó... Você ainda tem... Quase dois minutos. Isso. Ah, tem limão aqui. Vai ter que comer? Limão. Vai fazer o guia. Gente, olha o Rui. A única coisa boa até agora que ele conseguiu achar foi essa sopa aqui. Que eu nem sei se verde vai ficar, mas tudo bem. Na embalagem ela mostra que fica verde. Deixa eu ver aqui com o Rui, ó. Pera aí. Deixa eu entrar aqui pra vocês poderem ver junto. Queijo. Ih, ó. Tem queijo, queijo amarelo. Queijo amarelo. Verde. O quê? Geleia de hortelã. Geleia de hortelã. Ai, ué. Acho que o Rui tá se dando meio mal, gente. Menta hortelã. Olha as comidas que ele conseguiu achar até agora. Quanto tempo? Quanto tempo? Tem um minuto. Podia lembrar que tinha um abacate aqui. Ah. Aqui, ó. Abacate. Até que ele tá achando bastante coisa. As últimas abacate, hein. Ih, aí eu acho que tem coisa. Acho que o Rui deixou passar. Ih, deixa eu passar ali no congelador também. Ah, aqui tem o quê? Falta 30 segundos, hein. Tá me enrolando, cara. Ih, eu já vi uma coisa ali verde, gente. Não, isso aqui é uma coisa. Não, ali no congelador. Tem suco. Suco verde. Tem 15 segundos. O que é isso? Coxinha de espinafre. Coxinha de espinafre. O Rui mandou muito bem. Ainda tem 10 segundos, ó. Você ainda pode olhar aqui na geladeira. 10 segundos. 5 segundos. E prendeu. 5 segundos, 2, 1. Acabou. O que que tinha? Tinha. Eu sei que tem umas balinhas ali. Eu não sei se tem verde. Mas eu acho que tem. Mas vamos lá. Olha só o que o Rui conseguiu, gente. Várias paradas maneiras aqui. Deixa eu tirar daqui para o Rui poder colocar aí melhores coisas. E vamos ver. Explica aí para a galera que não sabe o que que é o que. Sopinha. Sopinha, beleza. Essa é fácil de comer. Cara, podia ter corrido atrás do orégano que tem também. Hum, é um óleo. Manjericão, limão, geleia, de... Menta, né? Portelão. Aqui, ó. Menta, portelão que está escrito. É? É. Caramba. O abacate que já está quase passado. Isso é verde ou isso é amarelo, hein? Vira aqui para mim. Espera aí. Isso aqui é verde, ó. Espera aí. É um verde bem clarinho, gente. É porque está vindo a luz de lá. Deixa eu tentar mostrar aqui. A parte aqui, ó. Mas perto da cá acho que é bem verde. É, está vendo? É, dá para passar. E dentro o nome é verde abacate, pô. O nome é verde abacate? É, o nome da cor. E aqui é suco de clorofila. Suco de clorofila. Clorofila. Hein? Congelada. E essa aqui, cara. Gente, quem já comeu coxinha de espinafre? Demais, gente. Ela é verde, verde mesmo, cara. O Rui deu sorte. A coxinha é uma delícia. Mostra aí. Eu adoro. Cara, ela é a coxinha do Rui. Ela é verde, verde mesmo, gente. Total verde. Ela é de espinafre por dentro e por fora. Massa também de espinafre. Então, ó. Está tudo aqui. E a gente tem que ver se você vai comer. Como é que você vai fazer para comer? O orégano. Cara, eu vou tentar para assar. Enquanto você vai procurando os teus. Então, vamos fazer isso. E é isso. Tem que fazer, né? Para parar o... É, tem que fazer. Eu posso fazer um suco, se eu quiser, por exemplo, de limão com clorofila. Hum... Eu não acho justo. Por quê? Eu não... Tem que comer clorofila pura? Porque o limão, quando vira suco, ele fica branco. Entendeu? Caraca, que vacilo. O limão, você tem que chupar o limão. E a clorofila, você pode dar uma batidinha para virar suco. Porque fica verde. Mas o limão, ele vai ficar branco se virar suco. Entendeu? Entendi. O abacate, você come uma colher. Eu posso bater o limão, clorofila e geleia. Vai ficar verdão. É, o certo seria você comer eles separados. Não pode. O certo é comer separado. Essa é a graça. Entendeu? Porque senão, você vai tirar um gosto do outro. Até isso, tem que comer separado. É, separado. Uma colher do... Senão, vai ser muito fácil. Você vai misturar com coisas gostosas. E aí, vai perder o gosto ruim. Caramba. É um separado do outro. Não é isso. E, no mínimo, assim. Uma colherzinha de manjericão. Uma colherzinha de abacate. Uma mordida no limão. Entendeu? E por aí vai. Mas na boca pode misturar. Na boca pode. Então, é isso que eu vou fazer. Quantos alimentos você conseguiu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete alimentos. Vamos ver se o Rui vai conseguir comer esses sete alimentos. E vamos lá para a minha vez. Bom, galera. O Rui conseguiu bastante coisa. Mas coisas que são difíceis de comer em separado. E nós combinamos aqui que tem que ser separado para ficar mais difícil mesmo. Você inventou essa regra para me ferrar. Não. Bom, por exemplo, se eu tirar a pimenta e aí eu tiro um doce de leite. Vamos por. Ué, mistura. E aí fica mais fácil de comer. Não vale. Aí fica nojento. Aí, assim. Eu não sei se ele vai conseguir comer tudo isso que tem aqui, né? Beleza. Vamos ver agora. Eu tenho que conseguir pelo menos sete alimentos e comer todos eles. Ou torcer para não comer. Ou torcer para o Rui não comer. É, é. Bora, então. Pera aí. Já. Vou começar por aqui também. Vamos ver. Nosso enorme armário dispensa. Tem quase o mercado inteiro aqui. O que você achou? Milho. Caramba, milho e laranja. Ah, você está falando sério? Ai, gente. Se fosse branco, tinha tapioca, cara. E leite, moça? Porque uma vez eu usei no branco, o pessoal falou que é amarelo. Vale ou não vale? Leite, moça, é pérola. É pérola, gente? Meu Deus, não. Não sei não, hein? Não sei não. Acho que leite, moça, é amarelo. Não sei, amor. Gente, que dificuldade. Não tem mais nada amarelo aqui, cara. Caramba, tem negócio quase te mordendo ali. Tu não viu. Ai, mentira. O que? Não sei. O que é que tem? O pipoca é branco. Não consegue nem falar, cara. Azeite, azeite é amarelo. Você comeu muito grande de azeite. Azeite é verde. O que é isso, hein? Isso aqui é amarelo. Totalmente amarelo. Azeite é verde. Gente. Quando botar na colher, é que esse é com limão. Olha lá que doideira. Viu, ó, então, amarelo. Eu não sei não, hein? A laranja. Laranja é laranja, né? Cara, a Renata é muito sem noção. Ó, a batata doce dentro é amarela. A batata doce dentro, ela é amarela, hein, ó? É? É. Sei lá, faz aí, vê. Eu vou pegar uma batata doce aqui, vai deixar dois aqui. Ih, já vi outra coisa aí que é amarelo também. Tu tá papando mocho. Ai, ai, gengibre por dentro de amarelo. Ah, é isso aí que eu tinha visto. Né? Aqui, ó. Gengibre no miolinho, no miolinho. Ai, você não tem que comer gengibre. É amarelo. Ai, meu Deus. E como é que eu vou comer azeite puro? Não comam azeite puro, gente. É um azeite gostosão. Puro? É horrível. Puro é horrível. Ai, eu não quero comer isso, mas eu vou pegar uma estrada com mal. Essa é doce. Mas não, mas isso é um puro, hein, ó. A questão é puro, isso. Ah, isso é meio, é, é um amarelo meio marrom, mas eu acho que é amarelo. Opa! Hum, você deu bem, hein, purozinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Queijo, queijo. Ai, eu não vou colher com o meu marido de mão. Dois minutos já. Não, dois minutos não, quase três. Mentira! É. Ah, não, dois minutos. Olha só, o leite moça, ele é pérola, cara. Ele não é pérola. Bota aí na mão e depois vê se vale, ó. Bota aqui assim? É. Olha lá, gente. Eu não considero isso amarelo. Isso não é amarelo? Não. Ó, minha mão tá limpa, hein, gente. Aham! É a gema do ovo. Gema do ovo é laranja, cara. Ih, ó, você tá de isoação com a minha cara. Gema do ovo é laranja. Lógico que não, eu vou abrir pra você ver a gema do ovo é laranja. Eu vou abrir pra você ver a gema do ovo é laranja. Eu vou abrir pra você ver a gema do ovo é laranja. Que isso, gema do ovo é laranja, não é de cara? É cor de gema de ovo, laranja. Quanto tempo eu tenho? Dez segundos. É sério? É. É. Tá aí buscando. Ah, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah! Ai, meu Deus, não tem mais nada, eu não acredito. Acabou? E agora? Pão de queijo serve bronco? Acabou? Ah, não acredito. Ó, você papou o moscão aqui, ó. Na tua cara, ó, macarrão amarelão. Caraca, como é que eu não vi? Amarelinho. Ai, não acredito. Ou é bege, eu tô na dúvida também. É amarelo, cara. Caraca. Ainda era bom de comer. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete. Eu duvido. Cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que comer. Aqui eu tenho outro oito. Me dá uma essa de vômito, só de pensar. Um, dois, eu tenho oito alimentos, gente. Só. Aqui, a gente vai ter que botar na colher pra ver. É um amarelo isso aqui. Você tá olhando e filmando outra coisa. Eu tô viajando aqui. Gente, olha só, eu tenho oito alimentos, só que eu tenho três alimentos que são muito difíceis de comer. Até alimentos suspeitos. Quatro alimentos são muito. A gema do ovo pra mim não é amarelo. Eu vou abrir e vou te mostrar que a gema do ovo é amarela. Olha só. Os difíceis de comer. Milho, tá certo. O gengibre é difícil. Azeite é difícil. A mostarda com mel é difícil. E a margarina é muito difícil de comer puro. Se você comer margarina, não me dá mais beijo. Gente, olha só. Já vou falando aí. Não façam coisa. Não comam margarina pura. Nem azeite puro. Que faz mal. Faz mal. Nós fazemos porque somos malucos. Mas não façam isso em casa de comer orégano puro, manjericão puro. Enfim. Comam na comida como uma pessoa normal. Então, vamos sentar aqui. Vamos posicionar a câmera e vamos ver quem vai conseguir comer mais. Vamos, gente. O Gigi já tava até cheirando as comidas dele aqui. Olha só. Vamos lá. O Picles já tá tentando de alguma forma achar alguma comida ali no canto. Bom, gente. Parece que as cores estão corretas, né? O Rui falou que a gema é laranja, gente. Por favor, olha isso aqui. Deixa isso aqui. Ficou mais amarelado depois que fritou. A gema é laranja. Dá pra essa batata doce aí que eu quero ver. É. Vamos para... Como é que fala? A prova. A prova de ouro. A prova de cor. Vamos ver. Ai. Ah! Nossa! Rolou até. Foi a batata que fez isso? Foi eles. Separa eles aí. Eles ficaram nervosos com o meu grito, gente. Eu fiquei tão aflita. Ai, é super ultra master blaster amarelo. Não tem nada mais amarelo do que... É amarelo, é amarelo. Amarelo. É amarelo. Então, eu acho que as cores estão todas corretas. Porque o queijo, ó... Eu nem abri, eu acho, pra mostrar. É o queijo amarelo. Né? São tons diferentes de amarelo. O milho é amarelo. O milho é bem amarelo. A margarina é amarela. E isso daqui é um amarelo bem forte, né? Então, vamos fazer o seguinte. Rui come um, eu como um. E por aí vai. E vamos ver. Eu tenho mais alimentos, mas vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu bolar uma estratégia aqui. Vou começar por um fácil, um bom. Pela coxinha. Gente, olha como é super verde. É o mais verde de todas. Ainda é verde dentro. É verde dentro. Conta com dois, então. Com dois verdes. Deixa eu ver lá na câmera como é que tá aparecendo. Pra ver se tá aparecendo certinho. Picles arrumou uma coisa aqui pra comer, gente. Tá aparecendo bem verde. Bem verde. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que eu acho que o picles mexeu. Ué, esse é um fácil, né? O mesmo que eu comia a gema. É brincado. Tirou o negócio e devolveu pra ele. Ih, meu Deus. Caraca. Ele tá comendo um plástico, gente. O picles não é fácil. Picles. Vamos lá. Então, você mordeu a coxinha? Um ponto. Como ainda tá muito quente, a batata doce tá saindo fumaça. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou comer a geminha, ó. Um a um. Hummm. Um a um. Moreza, esses dois. Ah, fala pro pessoal o que que é isso. Rui pois é foco. Eu vou até a sopa no... No copo. Na taça. É a sopa que tá super verde de ervilha com... Eu vou até... Não, não vou de sopa. Não precisa ficar com sede ou entalado. Eu mando ver a sopa. É, gente. Não tem nada de ervilha. Eu vou fazer essa sequência, ó. Vou fazer esse depois da sopa. Gente, isso aqui é o que mesmo? Manjericão. Manjericão. Nunca coma manjericão puro. Mostra aí pra galera. Tá um verde meio marrom. Mas eu vou deixar passar. Tá um verde pálido. Tá um verde... Valeu, galera, esse verde? Você tá soprando ao invés de comer. Não vale. Eu não sei se valeu não, hein, gente. Eu sei. Bom... Ah, ele tá soprando ao invés de comer. Não vale. Tem que listar aqui, querendo subir pra comer. Mas não, eu quero beber um negócio. Tá, então eu vou num difícil. Eu vou no azeite. Eu não consigo abrir. Abre. Ai, que nojo. Ai, gente, azeite puro é muito ruim. O azeite é bom... Eu tô aqui agora dentro. Ah, foi. Foi? O azeite é bom numa saladinha, né? Tipo, no que mais que é bom o azeite? Tem várias coisas que são gostosas com azeite. Mas, puro, não sei não, hein. Rui tá aqui numa briga com... Picles! Nossa! Gente! Gente, o Picles terrorista pegou o potinho com as cores. Deixa eu deixar aqui em cima pra ele não... Já abriu? Conseguiu abrir aí? O Rui tá com uma cara de triste, gente. Que chega a dar pena. Ó, tá amargo pra caramba. Vamos lá. Olha, gente. O líquido é super amarelo. Não tem como falar que não. É, bem amarelo mesmo. Olha lá. Vamos encher essa colherzinha, vamos. Eu tô tremendo, tô com medo. Aêêêê! Gente, olha só. Eu não vou poder virar pra vocês verem, mas eu acho que se eu colocar aqui embaixo, ó... Ela tá quase derramando. Eu tô quase derramando. Eu tô conseguindo fazer besteira. É bem amarelo. Não comam isso. Ai, eu tô tremendo! Ai, tem coxa de limão no fundo, isso! Que horrível! Acho que é uma azeite com limão, cara. Ai, é muito horrível. É molhoso e com limão ainda. Ai, é azedo. É horrível, horrível! Posso comer meu próximo? Não, vou comer seu próximo. Qual é? Abacate. Mostra pra galera. Peraí que eu vou pegar aqui bem da casca. Ah, essa parte é bem verde mesmo. Essa parte é bem verde. A outra é mais clarinha. Ai, vem logo! Vem logo! Ela perdi a pressa. Ai, tá tão ruim! Eu já vou até abrindo o próximo, que eu quero milho, pra tirar esse gosto horrível. Eu adoro abacate, assim. Ai, gente! Abre milho, por favor! Ai, eu não consegui abrir! Ai, meu Deus, eu vou na batata doce! Bom, gente, o próximo eu vou comer um pedacinho dessa batata doce. Que tá super amarelinho. Muito fácil aí pra vocês verem, ó. Super amarelo, então... Então, peraí, vamos lá. Três a três, né? Eu comi a batata, o azeite e a gema. Isso aí! A coxinha, o manjericão e o abacate. É isso aí! Agora acho que eu vou... Vou tentar abrir aqui, ó. Eu vou adoçar minha boca. Mas isso daí é hortelã, isso não adoça. Isso é ruim. Tá, mas eu não adoro, né? Teoricamente... Gente, tá difícil aqui o milho. Vou pegar aqui, ó. É bem verdinho. É bem verdinho. É a panela. Ai, vai cair! É bem verdinho. Mas normalmente isso aqui é gostoso comer com alguma coisa. É, gente. Assim, puro, puro. Hum, puro é horrível. Puro é horrível? Nossa! Gente, eu acho que eu vou escolher comer logo um outro ruim, porque a batata doce deixou o gosto bom. Eu vou fazer essa tática, um bom ou um ruim, que aí fica mais fácil. Então eu vou comer a geleia, o molho de mostarda com mel, que é bom, num sanduíche, coisa... Que isso, cara? Tá tremendo. Tô, eu tô nervosa. Eu quero ganhar. Ela é quase laranja. Ai, Dico, você não enxerga as cores direitas, gente. Deixa eu segurar aqui e mostrar lá. O Rui acha que a gema é laranja. De onde ele tirou isso? Olha isso aqui. Eu acho que a gema é laranja. Aqui, gente. Desde quando isso é laranja? Isso é um amarelo cor de ovo. É que não dá pra ver. Ah, então a pessoa quando fala, isso é amarelo cor de ovo... Cara, vai logo, que eu tô com a boca horrível aqui. Tremendo. 4x4, cara. O duelo está frenético. Vai, 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 vai. Já que eu tô com a boca super doce, olha a minha tática. Amor de limão. Mostre o limão aí pra galera ver como é verdinho por dentro. É mais por fora, mas é por dentro também. Gente, eu vou tirar aqui. Cara, mandei muito na tática. Eu mandei muito também. Eu tirei aqui a fatia de queijo. Mas não ficou tão azedo. Pra tirar o gosto da mostarda com mel, que é tão forte. Nossa, fica até com os capos de limão no dente. O meu agora só falta a sopa. É? É. O meu falta. Não, tá faltando alguma coisinha. A clorofila, deixei no freezer pra ver. Ah, é verdade. Me dei mal, ia terminar de sopinha. Pô, sopinha gostosona. Não falei, ué, o meu falta mais. O meu faltou 3. Ah, que delícia. Fiquei quentinho. Bom, o que que eu vou fazer? Como eu comi o queijo, que é bom, eu vou comer um agora que é ruim. Cara, gente. Gente, gente. Vou abrir aqui. Vamos molhar bem pra ver se ele tá amarelo, Miama, ou se ele tá beige. Ele tá amarelinho por dentro. Deixa eu verificar lá pra galera. Amarelo, Miama. Que cristalismo. Diretor da filmagem, gente. Vocês não podem ver. Super amarelinho por dentro. Olhando a câmera. É. É que não tá focando, não sei porquê. Mas ele é bem amarelinho por dentro. Acho que dá pra vocês verem aí. Então eu vou tirar a casca e comer um pedacinho do gengibre. Que vai ser um dos mais difíceis pra mim. Porque esse gengibre, quando ele é assim, ó. Ele é muito, muito... Qual é a palavra? Ardido. Ardido. Ele é ardido, gente. Ele é nível pimenta. É uma ardência diferente, né? É. Mas arde legal. Gente, arde muito. Muito, muito, muito. Tô até tremendo. Nossa, vai comer um cubinho. Vou mostrar. Eu vou partir o cubinho. Vai comer um cubinho de gengibre. Qual que tem que ser? Esse. Sério? Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra galera. É. Tu fala pras cores. É algo maior. Se cuspir, você perde. Gente, olha só. Bem amarelinho. Tá vendo, gente? Não tá focando legal, mas... Esse é o gengibre. Deixa eu quente, cara. Picles tá aqui embaixo querendo gengibre, né? Ele não é nada esperto, porque... Ele não é nada bom pra se jogar. Você consegue já deixar esse aberto? Tu pegou já a clorofila? Não, vou pegar. Então já pega a tua clorofila. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, gente. Tá difícil. Conseguiu abrir ele. É o poder das unhas. Vai lá, pega a tua clorofila. É rápido. Ainda tá com síndrome de cebolinha. Eu vou comer rápido aqui. Na primeira, eu quero que você pegue a sua pra você comer logo, pra eu voltar logo pro milho. Ué, não é você não? Então, vou comer um gengibre. Eu vou ficar enrolando. Você acha que vai ficar com a boca ardendo? Um, dois, três. Vamos ver se não vai cuspir. Tem que engolir. Se cuspir, já é ela. Se cuspir, já é ela. Se cuspir, já é cuspir. Tá tardino, vai logo. E ela cuspir. Cuspir. Ainda assim, tá ruim. Eu devia ter que cunha tudo ruim. Ah, gente. Vai logo, vai logo. Mas por que tanta pressa? Sério, sério, por favor. Mas por que tanta pressa? Então vou comer o meu. Aí você vai perder. Você não pode pular rodada. Vai logo. Vou pegar aqui um pedaço de clorofila. Vai logo, vai logo, vai logo. Galera, não mexam com faca. Mais uma vez, hein? Por favor, não se rola. Quebrou o negócio com a sua clorofila. Você quebrou o pote, cara. E tira qualquer coisa. Tá tudo grudado, derreteu. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é extremamente verde, galera. Isso aqui é clorofila. Clorofila. É o suco verde que a gente toma de manhã. Vou dar uma mordida. Tá valendo, então beleza. Coitouzinho. Coitouzinho, caramba. É horrível o amargo. Coitou horrível. Aqui, gente, vai lá. Meu Deus. Comer o milho? Os meus acabaram. Agora é contigo. Estamos empatados. Não, a gente só vai ficar empatada se eu comer a margarina, não é isso? Não, a gente está empatada. Se eu comer a margarina, você ganha. Qual é o item que você pegou no total? Eu peguei no total. A gema, esse, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu peguei sete. Então, mas eu não comi um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A cor, eu fiz uma sete. Você não comeu um. Eu tenho que comer todos para empatar. Você está com seis pontos. Não é isso? Olha só. A gema, a gema, a batata doce, aí o gengibre não foi. Eu já terminei, eu posso comer qualquer coisa agora. O azeite, o milho, esse e esse. Isso mesmo. Gente, eu vou aí rever depois no final, mas eu acho que eu preciso... É isso mesmo. Faz as contas aí, ó. Do que eu peguei. Você pegou oito, é, comeu seis. Tem que comer mais um para empatar. Não é isso? Se eu comesse todos, você ganharia. É. Se você comer todos agora, você empata porque você cuspiu um. É isso mesmo. Meu Deus, não quero ver. Eu não quero ver. Não, você não vai fazer isso. Eu vou. Não, não. Ah, meu Deus, que nojo. Olha, eu não posso ver isso. Olha só, está valendo, não está? Eu não quero nem ouvir o barulho. Vê se não está valendo. Não tem barulho de comer isso. Meu Deus do céu. Olha. Não posso olhar. Não posso olhar. Vou mostrar para a galera. Que nojo. Olha só, gente. Não coma margarina pura, tá? Mas ela é bem amarela. Agora focou. Eu vou porque para mim é bem melhor comer isso do que o gengibre. Eu não consigo o gengibre. Gaju, está vendo isso de vômito. Eu não posso ver. Vê se está valendo ou se eu posso tirar mais um pouco. Mais de uma vez, cara. Eu não quero ver isso. Ai, meu Deus, não. Engoli. 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 Aí eu vou vomitar. Deixa eu pegar um milho para ficar milho com manteiga. Agora já posso, né? Agora eu já ganhei. Meu Deus do céu. Tu não comeu margarina. Cara, tu está dando um negócio aqui no estômago. É bem mojento, gente. Está dando um negócio aqui no estômago. Não coma margarina por em casa. Não passa, não. Gente, foi difícil. Porque o gengibre eu não ia conseguir comer aquele grandão. Estava muito ardido. Muito, muito, muito. Eu ia passar mal. Então empatamos. Olha quem quer vir aqui. Vem. Olha quem quer vir aqui. Vem. Ele quer as comidas. Não. Digo. Então a gente empatou. Sem comidas. Empatamos. Empatamos. Ou seja, galera, você comeu margarina. Que nojo. Pura. Só para empatar a comida. É, mas pelo menos não perdi. Então quem torceu aí para o time re. Mandou bem. Quem torceu. Agora a gente pode fazer um intercâmbio. Sabe o que a gente pode fazer? Está tudo misturado. Pode fazer uma meta de likes para a gente fazer uma revanche para ver quem ganha. Hum, estou babondo. Meta de likes de 7 mil likes. 7 mil likes, galera. A gente volta. A gente vai tirar essas cores do sorteio e tenta com outras cores. Picles ali, gente. Picles está em cima da mesa. Mas tudo bem. Galera, olha só. Vai deixando. Muito like. Quem ainda se inscreveu no canal. Quem nunca se inscreveu. Eita, eu estou tensa com o Picles que pegou um elástico. A gente desceu de areada, pisou no computador. Meu Deus do céu. E eu esqueci. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Chame os amigos também para se inscreverem no canal, gente. E ative o sininho das notificações para receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jacubovic e Mundo do Pimpepicles. E Instagram é Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpepicles. Então, nos vemos no próximo vídeo.